Se os seus desenhos ficam com um rosto lindo, mas com um corpo que mais parece um boneco de ação ou um robô, vem comigo para acabar de vez com esse problema. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como desenhar braços e estudar a anatomia do jeito certo. A dificuldade de desenhar braços e corpos como um todo acontece por dois motivos. O primeiro é a falta de entendimento de como aquela parte do corpo realmente funciona, qual que é a estrutura dela a partir dos ossos, dos músculos, como ela rotaciona, qual que é o limite de movimento, como os músculos se comportam em cada um dos gestos. O segundo motivo é a dificuldade de entender como construir, como traduzir aquela parte do corpo que a gente está estudando, por exemplo aqui no caso um braço, como que a gente vai construir isso no papel, de que maneira, qual é a forma, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor método ou técnica, para que essa parte do corpo saia de uma forma tridimensional e que pareça um braço de verdade, com volume, perspectiva e tudo mais. E antes de desenhar a anatomia, é super importante ter um bom conhecimento do fundamento das formas, porque basicamente o que a gente vai fazer, a técnica que a gente utiliza para desenhar corpos humanos, é basicamente utilizar retângulos, ou aliás, cubos, cilindros e esferas. Então, se você não tem uma boa noção desse fundamento, se você não sabe como desenhar esses elementos, essas formas geométricas e também colocar a perspectiva correta, vai ficar bem difícil você desenhar a anatomia, porque o fundamento das formas é como se fosse um Lego, sabe aquele brinquedo? Você vai aprendendo a construir as suas próprias formas e vai preenchendo a sua caixa ali de Lego e aos poucos você vai podendo montar tudo aquilo que você desejar, através dessas formas básicas. E se você não tem essas peças, ou se essas peças vêm com defeito, você não consegue fazer corretamente, você não consegue construir outras coisas. Você não tem matéria-prima para fazer, por exemplo, um braço, um corpo. E é como eu sempre falo, aprender a desenhar não é aleatório, né? Existe uma sequência certa para você aprender os fundamentos e também com uma complexidade na hora certa, porque não adianta você aprender algo super complexo quando você está no começo, né? Só vai gerar frustração, vai ser muito difícil. Para desenhar bem, então, não tem segredo. Você tem que fazer um estudo aprofundado, tem que fazer a engenharia reversa e entender como é construído aquela parte do corpo, por exemplo. Se você quer desenhar uma mão, você tem que entender como ela é feita, como que é a estrutura, os ossos, os músculos. E aí sim, vai ficar muito mais fácil de desenhar. Beleza, mas e aí? Como é que a gente estuda a anatomia do jeito certo? Qual que é o melhor caminho? A anatomia é extremamente complexo. É um dos fundamentos com maior necessidade de memorização e também de prática. E tentar aprender tudo de uma vez, ou seja, desenhar o corpo humano inteiro, é o grande erro dos desenhistas iniciantes. Bom, se estudar o corpo humano de uma vez é bem difícil, então a gente tem que encontrar um adversário que está de acordo com as nossas capacidades atuais. E aí, no caso do estudo da anatomia no desenho, a gente não estuda o corpo humano inteiro, mas sim as partes desse corpo. Para começar o nosso estudo anatômico, o nosso primeiro passo é entender quais são as proporções do braço. E para facilitar o nosso estudo, o nosso entendimento, a gente vai utilizar aqui um esquema super simples, somente para a gente ter uma visão geral dessas proporções. E para começar, você pode fazer uma linha vertical para definir o tamanho desse braço. E aí você pode colocar uma linha para indicar o começo e o fim desse braço. Com essa linha no lugar, se você dividir ela no meio, você vai encontrar a altura do cotovelo. E agora, na parte de cima, o que a gente vai ter que fazer é encontrar uma proporção de 1 para 1,5. Para ficar mais fácil, a gente vai dividir novamente essa metade aqui de cima em 5 partes. Beleza, dividido em 5 partes. Não precisa ser super perfeito, tá? É só para a gente entender como que é mais ou menos as proporções do braço. A gente vai pegar dois desses quadradinhos e vai fazer um círculo. Esse círculo, ele vai representar o ombro. E essa é a nossa medida de 1. E para representar a região do bíceps e do tríceps, a gente vai fazer uma oval nos quadradinhos restantes. E com isso, a gente tem uma proporção de 1,5. Tá vendo? O ombro são dois quadradinhos, o bíceps e o tríceps são outros dois quadradinhos, mais outro quadradinho, ou seja, 1,5 ou uma vez e meia a medida do ombro. E agora, para a região do antebraço, a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertido. O círculo vai ficar embaixo e a oval aqui no meio. Dividir em 5 partes. É, não precisa fazer certinho, mas também não precisa fazer super errado o que eu fiz aqui, tá? Então, a gente vai pegar uma medida de 1,5, três quadradinhos, para fazer essa parte da oval, que vai representar essa parte superior do braço. E na parte inferior, a gente não vai fazer um círculo, mas um, como se fosse um copo, tá vendo? E essa região é essa parte aqui do pulso e do fim dos músculos. Então, essa é a proporção geral de um braço humano. Então, ter isso em mente vai facilitar muito para você não errar nas proporções, não fazer, sei lá, o ombro maior ou o pulso muito menor. Então, tenha isso em mente. Se você quiser desenhar isso também para você se habituar, é super legal também. No braço, a gente vai encontrar 5 ossos. O primeiro é a clavícula, que é esse osso horizontal que atravessa toda a altura do ombro. Na região das costas, a gente encontra as escápulas, que são esses dois ossos bem largos, bem grandes, que ficam bem protuberantes quando a gente movimenta o braço. E elas parecem como se fossem asas, né? Esses dois ossos, a escápula e a clavícula, eles auxiliam no movimento do braço na região do ombro. No braço, propriamente dito, a gente encontra o úmero, que é esse osso bem grande, na região superior do braço. E na parte inferior do antebraço, a gente vai encontrar o rádio e a úmula. Em relação aos músculos do braço, a gente encontra aqui na parte superior do braço o bíceps, que é dividido em duas cabeças, que é a cabeça maior e a cabeça menor. A função do bíceps é flexionar e levantar o antebraço. Na parte de trás, a gente vai encontrar o tríceps, que é um conjunto de três cabeças. A cabeça lateral, que fica na parte mais externa do braço, a cabeça longa, que é a maior dos três e está nessa parte de trás do braço, e a cabeça medial, que fica abaixo da cabeça longa. A gente vê somente um pedacinho dela. A principal função do tríceps é estender o antebraço. Entre o bíceps e o tríceps, a gente vai encontrar o braquial, é esse músculo aqui que a gente encontra na lateral do braço. Você pode imaginar que esse músculo é como se fosse o recheio de um sanduíche. Tem aqui o bíceps de um lado, o tríceps na parte de trás e o braquial aqui no meio. A função do braquial é auxiliar na flexão do antebraço. Aqui na região do antebraço, a situação fica um pouco complicada, porque tem vários pequenos músculos, vários tendões, então a gente precisa simplificar, senão fica bem difícil de desenhar e de visualizar esses músculos. E por isso, a gente vai trabalhar com três grupos de músculos. O primeiro grupo de músculos são os flexores. São três músculos que ficam nessa parte mais interna do antebraço. Esses são os três músculos. O segundo grupo de músculos são os extensores. É um conjunto de músculos médios e pequenos que se estendem até o dorso da mão, até as costas da mão. O terceiro grupo de músculos a gente pode chamar de montanha aqui do antebraço. Ele é composto de dois músculos individuais, o bráquio radial e o extensor radial longo do carpo. Eles auxiliam na flexão do antebraço, na região da junta do cotovelo. Beleza, entendido isso, agora a gente pode partir para o desenho propriamente dito e eu vou fazer uma demonstração aqui. E aí, conforme eu vou desenhando, eu vou explicando alguns conceitos. E o primeiro é que a gente precisa entender que a gente pode resumir o braço utilizando duas formas geométricas básicas. Aliás, uma forma geométrica básica, que é o cilindro, e a gente vai repetir ele duas vezes. Um cilindro para a parte superior do braço e outro cilindro para a parte do antebraço. Mas antes, para a gente posicionar corretamente esse braço no espaço, esses dois cilindros, que vão ajudar a gente mais para frente, primeiro a gente pode fazer uma linha guia para indicar o gestual desse braço, qual vai ser o movimento geral e também a proporção geral dele. Para fazer o gestual, pode ser bem simples mesmo, utilizando uma linha e círculos ou esferas para representar as grandes partes, no caso aqui, o ombro, o cotovelo e a mão. Feito isso, a gente pode construir as formas, os dois cilindros, para indicar o volume geral desse braço. sempre olhando para a referência e respeitando a perspectiva que esse braço está posicionado no espaço. E é nessa fase aqui que é importante entender o fundamento das formas, porque se você quiser fazer uma pose diferente, no caso aqui, ela está mais fácil. Mas caso você queira fazer um braço de frente, você vai precisar entender como rotacionar e como posicionar esse cilindro no espaço. Ok, mas como a gente desenha os músculos de verdade? Como é que eles impactam no desenho final? Parece meio sem sentido entender os músculos no fim das contas. Na verdade, não. Entender quais são os músculos e a posição deles vai ajudar a gente diretamente a desenhar um braço. E para desenhar os músculos, a gente pode simplificar eles utilizando formas geométricas simples, da mesma forma que a gente fez com o cilindro, que é a forma geral do braço. E no caso dos músculos do braço, a gente pode representar eles com elipses. E no caso, três tipos. Essa elipse espichada, a gente vai utilizar nos músculos que estão estirados, que estão alongados, como a gente já viu anteriormente. Essa elipse do meio, para os músculos em repouso, relaxados, na sua forma natural. E essa aqui é a forma contraída dele, como é no caso do bíceps. Por exemplo, o bíceps, quando a gente está fazendo o MUC, que a gente viu anteriormente. Depois de ter feito o gestual, adicionado os cilindros e ter confirmado as proporções e o ângulo, a perspectiva que a gente está vendo, esses cilindros, esse braço, agora é a hora de colocar as elipses que representam os músculos. A gente vai adicionar os músculos, as elipses, em cima desses cilindros. E aí a gente tem que levar em consideração se o músculo está ativo ou comprimido, ou esticado, ou relaxado. Então, observa a referência e vai adicionando conforme, vai adicionando as formas, as elipses, conforme você está vendo na sua imagem. Eu gosto de começar pelo ombro, porque ele é um oço um pouquinho mais estático e é mais fácil da gente posicionar. Aqui, por exemplo, no bíceps, ele está levemente comprimido, porque nessa posição do braço dobrado, ele dá uma achatadinha, né? É só você fazer esse movimento com o seu braço, dobrar um pouco o seu braço, que você vai perceber ele incorrendo um pouco. E por isso, a elipse é um pouco mais arredondada e não tão esticada. O esboço, a estrutura do braço, está feita. Agora, é hora da gente fazer os contornos, fazer a luz e sombra, começar, de fato, lapidar esse braço a partir dessas formas geométricas que a gente construiu. Lembrando que nessa fase de estudo, é super importante você utilizar uma referência, seja uma foto, fota, fota não, fota, uma foto ou um desenho. Porque não adianta criar de cabeça, confiar na sua memória, porque você não vai conseguir entender, de fato, como funcionam as dobras, as sobreposições dos músculos, a luz e a sombra. A referência sempre é a melhor escolha na hora de estudar. A referência sempre é a melhor escolha. Essa técnica se aplica a qualquer tipo de braço, seja um braço magro, ou um braço musculoso, um braço de homem, ou um braço de mulher, de criança, enfim. Vou fazer uma outra demonstração de desenho aqui, agora baseada numa foto. E o processo é basicamente o mesmo. Você começa com a linha gestual para definir a posição geral desse braço no espaço. Depois você complementa com um cilindro em cima dessa linha guia, isso para dar o volume, para entender qual que é a massa desse braço no espaço, e a perspectiva que ele está virado. Feito isso, você adiciona as elipses que representam os músculos. E o único detalhe aqui, como é um braço de mulher mais magro, as elipses são menores, são mais achatadas, não são tão preeminentes que nem um braço musculoso. E por fim, você faz as linhas de contorno, e num braço mais magro, normalmente é menos definido, com menos riscos, menos sombra, porque tem menos músculos no meio do braço. Se você curtiu essa aula de como desenhar um braço, deixa seu like, porque isso é super importante para divulgar esse conteúdo para mais gente, e ajudar o canal a crescer. Se você está chegando agora no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado, e até a próxima! E até a próxima!